Para você ver como este mundo está ficando, no Canadá tem uma senhora que deu à luz um filho, um bebê, e daí pensou bem, ah, não quero essa porcaria, pegou, estrangulou o moleque. Daí naturalmente foi presa e foi a julgamento e o juiz a absolveu, sob o argumento de que, como a maior parte dos cidadãos do Canadá aprovam o aborto irrestrito, então matar o bebê antes ou matar depois dá na mesma. Então, como lá é lei anglo-saxônica que vigora, não, não é aquele edifício lógico do direito romano, como é seguido na França ou no Brasil, mas é baseado no precedente, então quer dizer o seguinte, está liberada a matança de bebês. Se não deu tempo de abortar, você pode dar à luz o bebê e daí você estrangula, dá-lhe uma martelada na cabeça, dá um tiro de 45, joga pela janela, faz qualquer coisa. Está liberado. Agora, esta semana, os deputados e senadores evangélicos ficaram muito bravos com o Gilberto Carvalho, porque enquanto o PT precisou da ajuda dos evangélicos, então puxou o saco, trocou o beijinho, agora que já está firme, está já no terceiro mandato, eles querem, é importante receber o ordem lá de cima do seu Jorge Soros e não sei o que, de implantar o aborto de qualquer maneira. Então eles querem jogar os evangélicos fora. Digo, mas escuta, e agora os evangélicos descobriram isso, mas, pô, eu estou dizendo isso faz 20 anos, porra! Eu estou dizendo, eles vão usar você e jogar fora com o papel higiênico, mas quem é que não sabia, pô? Já vi que esses caras estudaram filosofia analítica, para levar tanto tempo para compreender o óbvio. Então, você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes. Alguém denunciou isso e o negócio foi para o governo, foi para a agência respectiva do governo, que eu não lembro o nome da agência, e a agência disse que tudo bem, que isso é um procedimento comercial normal. Então está aí, toma, Pepsi Cola, você é mais do que um homem sanduíche. Você é um abortista terceirizado. E o governo acha isso normal. Meses atrás eu já disse para você, tudo quanto é lei que se implanta no Brasil, vem pronta dos organismos internacionais, concebida em escritórios de engenharia social, dessa elite globalista, e vai tudo pronto para o Brasil, e o pessoal diz amém. Então, quando se solta uma lei dessa no Brasil, você pode ter certeza que na mesma hora, a mesma lei está sendo adotada na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Raikoparta. É tudo global. E esse aspecto, vamos dizer, de intervenção estrangeira na legislação nacional não é nem sequer discutido. Ou seja, olha, esse é um ponto importante, não sei nem se eu vou conseguir explicar aqui, mas se eu não conseguir explicar direito hoje, eu explico melhor outro dia. O que está sendo implantado no mundo não é apenas um sistema de governo, nem um sistema econômico, nem um sistema administrativo, nem um sistema jurídico-policial. É um esquema civilizacional inteiro que implica aquilo que o Nietzsche chamava a subversão de todos os valores. Ou seja, vão se implantar novos valores, novas emoções, novos sentimentos, novos símbolos, e virar a cabeça de todo mundo. Este novo esquema não tem nada a ver com valores de nenhuma civilização anterior, exceto aquelas civilações que nós mesmos consideramos monstruosas, como os aztecas, por exemplo, que viviam de sacrifícios humanos. Neste novo sistema, o ser humano é visto como uma mercadoria reciclável, ou como uma matéria-prima reciclável. Por exemplo, você pode matar os bebês para você fazer cosméticos, para você fazer adoçante. Então, um ser humano pode virar um adoçante. Você está lá comendo uma barra de chocolate e tem um feto humano lá dentro. Na indústria de cosméticos, nem se fala. Isso quer dizer que a condição humana já não será inerente ao estatuto biológico do ser humano, mas ela passa a ser uma concessão do Estado. Isso quer dizer que a condição de ser humano não sendo inerente ao seu estatuto biológico é uma concessão da sociedade, é uma concessão do Estado. Isso quer dizer que se o Estado não reconheceu você como ser humano, você não é ser humano. Agora, o Time Magazine está fazendo campanha em favor da eutanásia. Sua avó, sua tia, sua mãe, está lá no hospital, tira o tubo, porra. Manda a mulher para o beleléu. Olha que coisa bonita, coisa humanitária. O número de pessoas que estiveram em estado comatoso e voltaram, que estiveram até em estado quase vegetativo e voltaram, é muito grande, porra. Você não pode assegurar que o cara não vai voltar nunca. Quer dizer, você decidiu matar o cara, porra. Então, dessensibilizar as pessoas para o homicídio, para a violência, para a crueldade, faz parte do programa dessa nova ordem mundial. Então, a dessensibilização é seletiva. Por exemplo, se é no islâmico, não, não dessensibiliza para todo mundo, é só para os infiéis. Se eu enfiar uma espécie de porco, você pode matar, os outros não. Aqui, bom, é seletivo aqui também, você pode matar feto, pode matar velhinha, isso não tem problema. Agora, o beautiful people é intocável. Se você disser uma palavra quando o filho da puta desce, eles choram, eles dizem, ah, que me perseguido. Puta, né? Então, você vai dizer que isso não foi planejado? Agora, falando desses negócios de discriminação, aqui, um menino de nove anos de idade foi suspenso sob a acusação de assédio sexual porque ele disse que a professora era cute. Cute quer dizer bonita. Fofa. Fofa, é fofa, é o correspondente do fofa, né? Então, vocês, cuidado, hein? Se você chamar, olha, por exemplo, você olha uma criança na rua do bebê e fala, ah, que fofinho, você é pedófilo. Hã? O garoto falou, professor, é fofinho. Assédio sexual. Esteja preso. Quer dizer, todas essas coisas foram inventadas para criar essas situações, para jogar todo mundo contra todo mundo, criar insegurança e ampliar cada vez mais o poder de intervenção do Estado em todos os setores da vida humana. É feito só para isso, gente. E vocês caem e ficam discutindo o mérito moral. Falam, não, o casamento gay é imoral. Eu não quero saber se é moral ou imoral. Eu sei o que foi feito para botar gente na cadeia, para quebrar sua espinha, porra. Mesmo que fosse a coisa mais moral do mundo, se foi feito para isso, se torna imoral automaticamente. Não pelo aspecto de moral sexual, mas pelo aspecto de guerra cultural, de combate ideológico. Tecnológico. Muito bem. Essa semana chega aqui a notícia que saiu na Veja de que o Instituto Sangare acaba de divulgar um novo mapa da violência no Brasil. Mostrando que o Brasil teve, no ano de 2010, 49.932 homicídios. Então, ótimo. Passamos do... Estávamos na faixa de entre 40 e 50, agora já chegamos no 50. Não é uma maravilha. Não se vê, não se ouve no Congresso um único debate sobre isso. Agora, aqui também chega a notícia de que uma pesquisa conduzida pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, de Portugal, informa que os cães são capazes de ter simpatia, ter empatia com os seres humanos a ponto de compartilhar as mesmas emoções de seus donos. Eu fui testemunha disso milhares de vezes, está certo? Mas hoje em dia as pessoas não acreditam em nada a não ser que um cientista confirme para você. Então, aquilo que é de senso comum, que é da experiência comum e corrente da humanidade, tem que ver um cientista e assinar embaixo. Agora, eu queria que esse Instituto, vou até sugerir, que esse Instituto faça a mesma investigação com os nossos deputados e senadores. Por que os cães se comovem com o sofrimento humano, eu já sabia, agora vem a confirmação científica. Mas, como é possível que essa cambada de filhos da puta que tem nas duas casas do nosso Congresso, simplesmente não se interessam por esse negócio dos homicídios brasileiros e ficam com essa frescura de que tem que proteger as criancinhas contra as palmadas das suas mães e proteger os gays contra piadinhas. Quer dizer, é uma total inversão do sentimento humano. Então, eu desconfio que eles não têm essa propriedade canina de ter simpatia pelo sofrimento humano. Agora, olha aqui, presta atenção, anos atrás, 5, 6 ou 7 anos, daqui 10 anos atrás, eu escrevi, depois do movimento gay adquirir autoridade e se tornar fonte de direitos, fonte da lei, o que já é uma coisa absurda, o passo seguinte seria legalizar a pedofilia. Então, como é que os gays começaram a obter essa autoridade? Começaram assustando a Associação Psiquiátrica Americana e invadiam a Assembleia da Associação para temorizar os médicos e forçá-los a tirar o homossexualismo da lista de doenças mentais. Ou seja, como eu sei que o seu livro foi tirado dessa lista, não por motivos científicos, foi tirado por cagaço. Quer dizer, usaram intimidação, os caras tiraram, os velhinhos tiraram. Estão fazendo a mesma coisa agora para normatizar a pedofilia. A Associação Psiquiátrica Americana já está, seriamente, pensando em tirar a pedofilia do seu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Então, vai sair. Não é mais doença, meu filho. Depois de não ser mais doença, então vai se tornar uma conduta normal e aceitável. Terceiro passo, temos que defender os direitos dos pedófilos. E antes de 10 anos, vai haver lei que se você falar mal da pedofilia, você vai preso. Vai acontecer isso. Os caras vão comer o seu filho na escola e se você reclamar, você que vai para a cadeia. Eles vão fazer isto. Isto é fundamental para a nova ordem mundial. Isto é básico, básico para eles. Ou seja, você demolir todos os valores morais consagrados e você colocar outro esquema de valores inteiramente absurdos, propositadamente absurdos para habituar as pessoas a obedecer ordens absurdas de maneira que elas se tornem sempre dóceis e subservientes. Isto é fundamental para a nova ordem mundial. Então, os caras vão fazer isso. Não porque eles mesmo sejam pedófilos ou porque adorem muita pedofilia, mas forçar você a aceitar. O senhor vai lá, vai comer o seu filho de 7 anos, de 8 anos na escola e você não pode reclamar. depois que você aceitar isso, meu filho, você aceita qualquer coisa. E essa coisa, a pessoa submetida a esta linguagem dupla, submetida a esses absurdos, vamos dizer, existe estudo científico sobre isso, a quantidade de absurdo que a mente humana pode aguentar é limitada. Depois de um certo ponto, ela afrouxa, ela laceia, como se diz, e daí dentro ela aceita qualquer coisa. Quer dizer, isso tem uma técnica para tornar as pessoas subservientes e dóceis. Então, esse negócio, vamos dizer, do controle da vida privada, isso está avançando dia a dia. O pessoal, no começo, riu, acha engraçado. De fato, é engraçado. Mas você veja, essa mistura do engraçado e do ameaçador, do cômico e do temível, é característico da manipulação revolucionária. Você já viu o discurso de Adolf Hitler? Você vê, o cara tem vontade de rir. Só que o seguinte, o que ele está falando é o seguinte, isso que eu estou dizendo é no seu cu. Nós vamos matar você. Está falando com aquele jeito grotesco que você tem vontade de rir. Você não sabe se rir ou se sai correndo. Então, esta é uma, vamos dizer, estimulação contraditória. Então, o estilo retórico e oratório do Hitler era uma estimulação contraditória sistematizada, feita para desorientar as pessoas. Então, quando você não sabe o que fazer, isso aí está mais do que provado que a estimulação contraditória, ela rompe os canais sinápticos do seu cérebro, está certo? Você não fica totalmente desorientado e a reação instintiva é você ceder e obedecer. Já que eu não sei o que fazer, alguém vai decidir por mim. Isso, essa técnica está há mais de 80 anos, meu Deus do céu. e as pessoas ainda caem. Então, tem mais de certeza, então, o que tem mais de